E essa moça, essa moça da foto, dá pra mostrar a moça da foto? É a Maria Reziane Pereira Cruz. Maria Reziane Pereira Cruz, essa moça tem 22 anos de idade. Essa moça foi vista pela última vez ontem numa parada, num shopping aqui da cidade, ali na Avenida Bezerra de Menezes. O maior shopping que tem ali na Bezerra de Menezes, essa menina faz faculdade, é universitária, publicidade e propaganda na Universidade Federal do Ceará. Saiu com as amigas e ontem por volta das 8 horas da noite as amigas foram pra casa e a Reziane ficou na parada de ônibus, ali desse grande shopping que fica na Avenida Bezerra de Menezes. O problema é que a Reziane não chegou em casa, ainda, mas vai chegar, se Deus quiser. Estamos orando por isso. E eu vou conversar com a família da Reziane, a mãe dela, a mãezinha dela, a neta, dona neta, que na verdade se chama Cristina, está aqui do nosso lado, totalmente desesperada, porque eu sou pai, inclusive. E quando o filho da gente vai na farmácia, vai na bodega, vai no mercadinho na esquina, a gente já fica preocupado. Imagine a mãe que não tem notícias da filha, um dia sem notícias da filha, que a Reziane não voltou ainda. Quem vai conversar com a gente, como a neta está muito emocionada, quem vai conversar comigo é a Simone. Simone, vocês não tiveram informação nenhuma, vocês ligaram pra casa de familiares, a Reziane não teve na casa de nenhum familiar? Não, não teve na casa de nenhum familiar, e as amigas dela que estavam com ela no shopping, já entrou em contato, a última vez que deixaram ela foi na parada de ônibus. Foram pra casa, duas foi de carro, que o pai foi buscar, e o amigo dela que ficou com ela, o ônibus passou primeiro e deixou ela na parada, ela estava esperando o Francisco Sá. O Francisco Sá, vocês moram no Planalto Ayrton Senna? Ayrton Senna. Ela geralmente faz esse percurso? Geralmente ela pega o Francisco Sá, vai pro terminal e pega o Planalto Ayrton Senna e vai pra casa. Vai pra casa, não é isso? Isso. Então a gente já faz um apelo aqui, se você tá vendo essa moça na foto, você pode ligar pra esses dois telefones 9680-4339-8761-6370. Repetindo, 9680-4339-8761-6370. A gente faz um apelo, inclusive, pra você que é trocador de ônibus, se você, se essa menina entrou no ônibus do Francisco Sá, ou entrou no ônibus do Planalto Ayrton Senna, você que é trocador, geralmente trocador tem uma boa memória, uma memória fotográfica, como se diz. Se você viu essa menina entrando no ônibus, liga pra esses dois telefones. Porque qualquer informação nesse momento sobre a Resiane é importante, né Simone? A neta tá desesperada. Tá desesperada. O pai dela também, as irmãs também já metade foram procurar pro lado, foi pro outro lado, tá todo mundo procurando, né? A Resiane nunca fez isso. Nunca fez isso. Se ela vai até a esquina, a Palan House, ela avisa a neta, ela avisa todo mundo, ela avisa. E a primeira vez que aconteceu foi ontem, dela não dar notícias, as amigas dela, a gente começou a ligar pras amigas duas horas da manhã. Eu tô vendo, inclusive, que a Simone tá emocionada, os olhos já estão lacrimejando, a dona neta nem se fala, tá desesperada. Então, meu amigo, minha amiga, eu peço aqui, faço esse apelo, vou mostrar mais uma vez a foto da Resiane e os telefones são esses que estão na tela. Se você ver essa menina, ligue agora, ela tem 22 anos de idade, é uma jovem pacata, educada, estudiosa, uma menina maravilhosa. E a própria Resiane, se tiver a ver no programa, não sei o que pode ter acontecido, não é isso? É, que ela volte pra casa, eu dei notícias, que ela saiu com uma blusinha xadrez, vermelha com preto e uma calça jeans preta. Uma blusinha xadrez, vermelho preto e uma calça jeans preta. Uma calça jeans preta, não é isso? Isso. Se tiver informações, olha, vai dar tudo certo. Vai dar absolutamente tudo certo, a Resiane vai voltar pra casa, vai voltar pro seio da família dela, é o que a gente pede. Se você é motorista de ônibus, se você é trocador, se você viu essa menina em algum canto, ligue pra esses telefones que estão na tela e comunique. Comunique onde ela está, para que a família possa realmente ser aliviada dessa dor e desse sofrimento. Comunique onde ela está, para que a família possa ser aliviada dessa dor e desse sofrimento.